Estamos de volta. Hoje o melhor e mais justo discute o momento atual e o futuro do futebol brasileiro. Participam desse debate aqui comigo Marcelo Mendes, colunista esportivo do jornal ABCD Maior, e Vladir Lemos, jornalista, editor-chefe e apresentador do programa Cartão Verde da TV Cultura. Entre 1981 e 1985 a democracia corintiana fez história e colocou jogadores no centro das decisões do clube. Muita coisa era resolvida pelo voto, do local das concentrações até algumas contratações. Em 2013 surge um novo movimento de jogadores, o Bom Senso Futebol Clube. A gente terminou o primeiro bloco falando, por exemplo, da conquista de 94, de um futebol burocrático, com o futebol, ali ganhando essa ideia de ser mais competitivo, menos romântico. E a gente vê que durante muito tempo no futebol, com períodos ou momentos apenas instantes, há algum nível de participação mais efetiva dos artistas do espetáculo, dos jogadores. Os jogadores no Brasil, bem ou mal, na sua grande maioria, são muito reféns da lógica dos clubes, do contratante, das federações e muito pouco protagonistas da sua própria profissão. Eles são protagonistas dentro do campo e muitas vezes alienados fora dele. E aí você tem alguns momentos, a gente citou dois aqui na abertura, o da democracia corintiana e agora do Bom Senso Futebol Clube. Então, para analisar essas questões, qual lugar que vocês pensam em termos de interlocução com os atletas e de participação dos atletas como um setor importante dessa grande empresa, mais do que o esporte hoje, que é o futebol? Eu acredito que é outra época, né? Se você pensar, a democracia corintiana, ela teve ali no começo dos anos 80, é bom que se lembre, o Brasil vivia um regime ditatorial, na ressaca do regime ditatorial, com os militares já caquéticos, sem paciência nenhuma, querendo largar, mas não interessa, era um país absurdamente, retrógrado que coisa, né? Estamos em 2000, parece que estamos falando do mesmo país. Era um país de direita, um país reacionário, um meio altamente careta, que é o meio do futebol, mas ali a democracia corintiana conseguiu, eu acredito que uma certa ali simpatia de parte da mídia, parte, foi toda também, havia pessoas ali que pensaram junto, o Austin Oliveto, uma rapaziada que ajudou a formar esse movimento, eu acho que aquele período era muito mais propício para que se perpetuasse o movimento do que hoje com o bom senso. O bom senso hoje é muito complicado. Você pega o atual panorama do futebol, porque eu acho o seguinte, o futebol dentro do campo, você tem críticas, eu acho que o nível, via de regra, é péssimo, mas aí nós temos esse período, dentro do campo, esse problema, mas fora do campo, o bom senso enfrenta um esgoto aberto, que é a cartolagem, que são os meios, eu acho que hoje, se você pegar essa estrutura reacionária, ela está muito mais aparelhada com lobby, com mídia, entendeu? Você pega, eu estava vendo, acho que foi em 2011 que a Fox consegue os direitos de transmissão, da Libertadores, mas não conseguiu transmitir, porque estranhamente, estranhamente, as operadoras não forneciam o canal, porque quem manda no Brasil, e eu não sei, então eu acho que hoje, assim, é uma estrutura muito mais forte para bater de frente com essa organização. E tem o papel do jogador que... Eu acho assim, o homem, felizmente, sempre fez toda a diferença. No caso da democracia corintiana, obviamente que o Sócrates não fez tudo sozinho, mas era uma cabeça privilegiada no momento em que o país pedia uma atitude como aquela, e eu acho que uma atitude tão bacana e tão valorosa... E que o futebol encarnasse a questão política. Tão valorosa que, 30 e poucos anos depois, estamos nós aqui, tendo aquele momento como um grande exemplo do que se deve fazer. Agora, eu acho também que a gente tem uma certa humildade, nós que somos jornalistas, por exemplo, saber que o mundo anda de um jeito complicado. Jornalistas, hoje em dia, também não são nenhum exemplo de unidade, entendeu? Ah, mas não são mesmo. E de defesa de direitos. Jornalistas que já tiveram um papel de protagonista na história do nosso país. Então, seria muito fácil vir aqui e falar, ah, jogador não faz nada. E por esse motivo, eu acho que o bom senso, pelo menos, ele conseguiu, minimamente, fazer uma contra-força para o futebol. Se a gente for imaginar os jogadores sentados no meio do gramado, ou depois daquele lance que um ficou tocando bola para o outro, era uma coisa impensável para quem acompanha futebol. Agora, eu acho que, realmente, como o Marcelo falou muito bem, eles estão brigando de cacetete e o outro lado está com o fuzil AK-47 na mão. É, entender que é uma coisa embrionária, né? Mas, também, acho que tem uma outra questão que a gente tem que lembrar. Politicamente falando, a gente vive um momento muito importante e de grande oportunidade. Por quê? A gente tem essa questão da medida provisória para ser votada. Isso vai ser uma queda de braço. Não que eu creia na palavra do nosso ministro do esporte, mas que, até então, sustentou que entregaram a medida provisória com o texto pronto e que nada dali vai ser alterado. E a gente está cansado de saber, está cansado de ver aí a CBF falar de direito, de medidas que estão ali expostas que seriam inconstitucionais, quando a gente sabe que não é, é uma questão optativa. E o bom senso, se conseguisse articular politicamente, como fez o Raí e a Ana Mose, pela Atletas da Cidadania, quando conseguiu, tempos atrás, estabelecer aquele limite de mandato dos presidentes de confederações, quer dizer, eu acho que eles têm uma grande oportunidade na mão. E se não fosse o bom senso, simplesmente, nesse momento, não teríamos ninguém para fazer esse papel. Pelo menos, do ponto de vista legislativo, com a possibilidade, a oportunidade de dar um passo. Obviamente que a medida provisória, mesmo aprovada na sua íntegra... A gente está ali num cabo de guerra, entendeu? E estava pendendo só para um lado. O bom senso pode ter um papel importante e realmente ganhar um protagonismo ainda maior do que já teve em determinado. Entender que é uma luta que está recomeçando. Eles têm um ar do caminho pela frente, porque quando apareceu, era muito aquela coisa messiânica. Tudo tinha lá reclamado o bom senso, né? O fulano não fez o bom senso. O bom senso está começando uma luta num caminho absurdamente árduo, né? Contra todas essas forças que a gente falou e com coisas absurdas. Por exemplo, quando eles falam do fair play financeiro, imediatamente a pessoa fala, mas tem que reduzir o seu salário. Como se o problema do futebol brasileiro fosse bem salário. Mas até isso eles aceitaram, para você ver que é uma coisa... Até isso eles aceitaram discutir. Porque eu acho assim, o futebol brasileiro... O problema do futebol brasileiro não é o quanto de salário que ganha 20 clubes da Série A fair play, que no Série A é outra coisa muito maior. Aí o caminho está no começo. É, na verdade é a cortina de fumaça, né? Quando os cartolas, a cartolagem, quando a bancada da bola e as seclas ali fazem esse debate, passam para o jogador e dizem, é, o problema é que vocês custam caro. Se vocês não custassem caro, o futebol brasileiro estaria mil maravilhas. Não é o caso, né? E avisos, né? Por exemplo, o Marcelo citou o fair play. Na questão de se estabelecer quem é que iria fiscalizar as contas, né? O governo falou, a gente cria aqui uma agência nacional de esportes que vai ficar nas mãos de quem está do outro lado. O que o bom senso fez? Não, controlado desse jeito, não dá. Entendeu? Não dá. Então, quer dizer, apontar determinadas coisas e, acho que, acima de tudo, perceber que a arquibancada é um grande painel de protesto. Quer dizer, tem que se brigar um pouco com essa coisa que o cara tem que ser estéreo na arquibancada, sabe? E existiu um momento em que o bom senso estava quase conseguindo entrar ali e semear aquela coisa ali na arquibancada. Então, você começou a ver cartaz e depois desmoreceu um pouquinho. A democracia do 20 ano conseguiu. Porque se não trouxer a torcida, que é um pouco a força popular, se ficar só nessa queda de braço, eles contra quem manda, vão perder. Certamente vão perder. Até porque, inclusive, o eles ainda é um grupo muito pequeno. Mesmo que tenha simpatia de muitos atletas, é um grupo que, de certa maneira, já está consagrado, já fez o seu pé de meia, como se diz no futebol. Já está do meio para o fim da carreira, quando não no fim da carreira, quando já encerrando a carreira. Quer dizer, são atletas que, desse ponto de vista, pelo menos na visão dos outros, dos mais jovens, dos que estão agora tentando conquistar um lugar ao sol, é assim, eles têm menos a perder, né? Eu não posso enfrentar o meu patrão aqui porque eu posso ser limado. É, alguma coisa que se colocasse, de repente, um protesto na entrada de um estádio de futebol e, de repente, dar uma camisa preta para cada um lá e, de repente, ele vai ter todos os estádios com todo mundo vestido de preto, que vai ser terrível para a televisão, que gosta sempre da coisa animada e colorida. É alguma coisa nesse sentido. Mas, Vladir, eu vou usar o teu gancho para mostrar. O Vladir acaba de lançar um livro chamado Juízo, Torcida Brasileira. Juízo, Torcida Brasileira. Acho que é mais assim, né? É, né? É meio positivo mesmo, mas não é para ser moral, entendeu? Sim. Juízo, Torcida Brasileira, com seleção de textos do Chico Sá, editado pela Realejo. Exatamente. E que saiu no finalzinho de 2014. A gente ainda está no começo de 2015, então acabou de sair do forno. E eu queria introduzi-lo, porque nós temos aqui a torcida, um dos atores dessa brincadeira toda, que é o futebol brasileiro, e um outro livro do Vladir, A Magia da Camisa 10. Estamos aqui no campo... Romântico, né? No campo das metáforas, mas, de novo, no campo dos jogadores. Porque A Magia da Camisa 10, salvo engano meu, que aí os especialistas aqui me corrijam, se ela não começou, ela se eternizou com o Pelé, né? Exatamente. Na verdade, é um livro lançado em 2006, escrito com o André Ribeiro, grande amigo, autor da biografia do Tele Santana, do Leônidas da Silva. E é um livro que brinca com isso, Tuto. Como é que começou essa mística da Camisa 10, né? Na verdade, é um monte de coincidência. Bacana que as pessoas ou leiam o livro, se interessem pela história, porque, na verdade, tudo é coincidência nessa história de deixar a Camisa 10 nas costas do Pelé. Esse é um pouco mais antigo, né, Vladir? Esse é de 2006 e o juízo do finalzinho de 2014. Você falou do juízo, isso é uma brincadeira, porque minha mãe sempre brincava comigo e com o meu irmão quando a gente ia sair de casa, ela nunca falou pra gente o que a gente tinha que fazer. Ela só falava, juízo, meu filho, ia embora. E a gente sempre vê também, a gente enalteceu a torcida aqui, mas a torcida também vira e mexe, pisa na bola, como a gente sabe. Então, acho que nunca é demais falar juízo, torcida brasileira. As torcidas organizadas também são outro componente do problema, né? Parece. Marcelo também lançando um livro que eu falei aqui na abertura do programa, sobre a várzea, o outro lado do futebol, né, Marcelo? Eu acho que, bom, isso aí é comigo, não estou falando... Mas, para mim, hoje é o lado que importa. Eu não tenho mais nenhuma paciência, eu não tenho mais estômago. Esse é o termo. Para voltar a trabalhar, é óbvio, é o meu trabalho. Para o establishment, né? Para o establishment. Eu não gosto de dizer o termo organizado, eu costumo dizer que essas torcidas são uniformizadas, né? Organizadas são poucas, assim, e tal. Bom, na várzea, já começa a ter um pouco desse problema, né? Porque são... é retrato, é reflexo do que acontece no futebol hoje. Qual é a referência desses jogadores? É o futebol que eles veem na TV. O que se vê na TV é a Série A. E aí a Série A vem com um monte de outros reflexos. Como é coberta a Série A? Coberta mal e porcamente por quem é dona dos direitos do futebol no Brasil, que é a TV Globo. Faz mal, faz mal jornalismo. Faz mal cobertura. A várzea hoje, eu identifico pegando todas essas vicissitudes, assim, um pouco delas, é. E eu acho isso um problema terrível, né? Porque o que me encanta na várzea, quando eu fui para escrever essa coluna pro ABCD maior, o que eu pensei, eu vi, assim, de imediato, uma possibilidade de voltar a flertar com a crônica. Falei, eu vou cobrir como cobriria... Seu futebol meio retrô mesmo. É, como cobriria Nelson Rodrigues, as minhas referências, Hunter Thompson, Graciliano, Gaita Lise. Falei, eu vou deitar e rolar nisso. Quando eu cheguei, falei, mas está em gratuia, mas o que está acontecendo aqui? Eu vi jogadores com os mesmos vícios, né? Esse é um relato bacana, né? A organização da várzea... Que preocupou, mas interessante. Porque no ABC, as ligas, né? Eu gosto muito de trabalhar com a Liga de São Bernardo, que é muito boa aqui do Saulino e tal, mas é complicado, porque é impressionante. Se você tem futebol dentro da comunidade, aí chega a final do campeonato. Vai para um estádio, aí tem hino nacional, perfilado, vaso de flor no campo... Torcida organizada. Eu falei, pô, mas eu cobri o campeonato inteiro, por que agora? Porque eles veem na TV... Eles copiam o modelo. Eles copiam isso, né? As torcidas, eu acho que ainda se mantém, porque esses clubes, eles, todos, a maioria tem mais de 50 anos, né? Então o bairro ainda, um pouco e tal, mas se sente identificado. Aqui no ABC, se tu pegas um time como o Dinamo de Mauá, o Dinamo de Mauá colocou 5 mil pessoas no Juá, no campo de várzea, para fazer uma final de Copa Amizade, que foi para os pênaltis, os 58 pênaltis foram batidos. Porque aquela imagem recente do cara batendo o último pênalti cercado, que é aquela imagem mais romântica. Aquela imagem é o último pênalti, é o pênalti número 58. E me chamou a atenção, na verdade não me chamou a atenção, mas quando a gente viu, a gente pegou no YouTube, né? Para ver depois. Vitor Limeira e o pessoal do Portal da Varda. E alguém, alguém me chamou a atenção para o seguinte, porque era no campo adversário, né? Era no Juá e Mauá, campo adversário. Campo adversário, tem aquele tumulto todo, né? Aquela cena, né? Goleiro, batedor do pênalti, a torcida inteira. Gente, né? Em volta. O time visitante vence, a torcida faz uma festa danada e eu não vi uma confusão ali. Isso é uma coisa legal. Uma cena impensável no futebol. Não, é magnífica. Magnífica, grandiosa. Porque a Varda, para mim, quando eu fui cobrir, eu falei, isso é uma coisa grandiosa. A cobertura que eu dou à Varda é isso, épica, grandiosa, dantesca. Como o Galeano adorava fazer. Sim, sim. Então eu cubro a Varda desse jeito. Me espantou um pouco quando eu cheguei e vi esses... Falei, mas como assim? Por que que tá... né? Tem uma burocratização. Tem uma burocratização que se... Um jogo de poder. Que se traveste de... as pessoas confundem um pouco, né? Organização não precisa de ter... É, não precisa de ter mandatário, não precisa ter dono. É, você pega, por exemplo, eu falei do Dinamo. O Dinamo tem uma torcida que chama Ninguém Dorme. A organização da Vars, olha aí. Exemplo, eles cobram R$ 100,00 de cada um desses associados e consegue ter um superávit. Eu vi aqui o Divinéia de São Bernardo. R$ 100,00 por ano, suponho. É. O Divinéia aqui de São Bernardo... Anuidade do sócio torcedor. Se fosse de ingresso, eu ia falar... Não, não, é de anuidade. O Divinéia aqui, quando eu fiz uma matéria com eles, que São Bernardo ganhava a segunda divisão. Eles disseram o seguinte, olha, nós vendemos rifa, a gente vende uns frangos aqui, junta-se R$ 2.000,00. E com isso... A gente consegue fazer o quê? A gente gasta esses R$ 2.000,00. Viva o negócio, né? É, conseguimos pagar o time. Eu falei, olha, mas é tão simples trabalhar com conta. Falei, como é que seria? Ah, não trabalha. O cara com R$ 2.000,00, ele consegue entender que ele não pode gastar mais do que ele arrecada. Parece que na Série A o negócio é mais complexo. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta.